Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo bem? Tenho certeza que sim, né? Depois da vitória contra o Flu, tá geral com um sorriso muito grande na cara. Antes de começar o vídeo, vou indicar um dos nossos patrocinadores aqui no canal, o Grande Wagner, profissional que já tá há mais de 12 anos trabalhando na área imobiliária, no mercado imobiliário aí em Curitiba e região. Então, caso você esteja procurando um apartamento ou algum negócio envolvendo a área imobiliária, ah, quero investir em um apartamento pra deixar como patrimônio, fala aqui com o Wagner, tá com o contato dele aqui embaixo na descrição, também tem evolução piso aqui embaixo, então, tanto pra área de pisos, caso você queira reformar sua casa, como pra área imobiliária, vocês têm duas grandes dicas aqui, porque além de fazer conteúdo bom, a gente dá dica boa aqui também. Então, se inscrevam nas redes sociais, tanto do Wagner quanto da Evolução Pisos, chega lá e fala, cara, vim pelo Três Pontos, tô precisando de um piso novo, tô precisando trocar de casa, tô precisando fazer um inventário, tô precisando, porra, tô me separando da minha mulher, tô me separando do meu marido, tô precisando de um cara pra fazer separação de bens. O Wagner, tenho certeza que vai ajudar nessa questão imobiliária, Evolução Pisos, na questão ali de te entregar o melhor piso do estado do Paraná. Empresa de Ponta Grossa, mas também atende o Curitiba. Agora, falando um pouquinho de Atlético, né, vocês estão aqui também pra falar de Atlético, pra ouvir de cabo, mas também pra falar de Atlético, acho que a gente precisa destacar o crescimento do Atlético na temporada, né? Acho que não vai ser um vídeo com mapa de calor, com mapa de ação, com gráfico, nada disso. Aqui a gente dá pra falar das nossas percepções. E é muito interessante saber as percepções de vocês, porque, como a gente faz um trabalho diário aqui no canal, a gente vê a mudança de humor da torcida com determinados jogadores. Às vezes tem jogadores que estão com a moral extremamente elevada, às vezes tem jogadores que estão com a moral extremamente deteriorada com a torcida. É só ver o Léo Cittadini, por exemplo. No começo da temporada, o Cittadini não tá jogando nada, o Cittadini é um bosta, o Cittadini isso, o Cittadini aquilo. Agora, o Cittadini já é considerado um dos melhores jogadores do elenco. Você já teve uma mudança muito grande envolvendo o Babi, envolvendo o Vitinho, envolvendo o Carlos Eduardo. Então, essa mudança de humor envolvendo alguns jogadores é até válida, é constante, acho que a gente não pode ignorar. Também depende muito do jogador, né? Se o jogador jogar bem, ele vai ter moral. Se o jogador não jogar bem, ele não vai ter moral. Mas eu tenho acompanhado também uma mudança muito grande envolvendo o time, cara. Eu vejo a torcida do Atlético recebendo melhor o time. Porque fazendo uma viagem no tempo, voltando um pouquinho, desde a temporada passada existia uma reclamação muito grande que o time jogava de maneira reativa, que o time não era agressivo, que o time não era ofensivo, que isso, que aquilo. E o time foi fazendo um bom retorno, um excelente retorno. Se a gente for pegar o segundo turno do brasileiro do ano passado e comparar com o primeiro turno, é uma discrepância absurda. E a gente não sabe nem se esse turno que o Atlético começa muito bem a gente vai conseguir se equiparar ao retorno do brasileiro passado. O Atlético chegou em quarto lugar. Ficou na frente de concorrentes ao título, de concorrentes a libertadores. Jogando de uma maneira mais simples. Aí o futebol do time foi evoluindo. Algumas peças foram chegando. A ofensividade foi melhorando. É um time que costuma ficar mais com a bola. Gosta de ficar mais com a bola. E o começo de temporada também recebeu muita crítica. Ah, o time só ganha de 1 a 0. Ah, o time é frágil ofensivamente. A questão é que o Atlético absorveu essas críticas. Eu acho que um dos grandes fatores para a gente levar em consideração o começo de temporada, em Sul-Americana, em Copa do Brasil, em Paranaense, que as porradas chegavam de maneira mais constante, era muito também pelo nível dos adversários. É o que eu vou bater sempre na tecla. Tem jogo que é feito para ser jogo ruim. Tem jogo que não motiva o jogador. A gente que está na fase de um futebol de mais mercado, a gente fala de produto. O produto não tem que só cativar o torcedor para ele sentar a bundinha na televisão. Ou sentar a bundinha na televisão? Foda. Sentar a bundinha no sofá e ver o jogo. Não, pelo contrário. O jogo precisa ser atrativo também para o jogador se sentir motivado de entrar em campo e dar seu melhor. Naturalmente isso tinha que ser uma obrigação, mas a gente sabe que o ser humano reage a estímulos. Quando você tem um jogo extremamente, porra, que vai ser transmitido na TV contra um adversário difícil, naturalmente o seu desempenho vai ser melhor. E naturalmente você vai começar a disputar esse tipo de jogo no momento da temporada. No momento mais breve, não sei se você vai ter essa rotina de enfrentamento, como o Atlético vai enfrentando Fluminense, Grêmio, Atlético-Aniense, jogos bem complicados, e ainda tem um mês de julho extremamente disputado. O Sul-Americano está chegando aí, a Copa do Brasil está chegando aí, a gente vai ter uma sequência bem interessante de campeonato brasileiro enfrentando Fortaleza, enfrentando Santos, enfrentando Red Bull. E eu acho que a gente chega para esse mês de julho, eu acho que a gente chega para essa sequência no campeonato com algo bem claro na cabeça. A torcida está gostando de ver o Atlético jogar. Isso é muito doido. Você está tendo uma ansiedade de ver jogos do Atlético. Mesmo quando os resultados não vêm, eu acho que a impressão que se tem é boa. No jogo contra o Bahia, derrota, mas a impressão que se teve do jogo foi uma boa impressão. O Atlético se comportou bem, até com o jogador a menos. O Atlético teve chance de gol, poderia ter virado o jogo tranquilamente. Teve postura, teve o que vocês adoram falar, a vontade. Eu acho que vontade pode ir para outros caminhos, mas é importante ressaltar a vontade. Então, no final das contas, a gente vai se estabelecendo na temporada no momento que é para se estabelecer. Não adianta nada você fazer que nem um São Paulo. Jogar o máximo que você poderia jogar no campeonato estadual, mas depois você não conseguir acompanhar durante a temporada. Não faz sentido nenhum. Então, o Atlético vai crescendo no momento certo. E a pergunta que fica, vocês gostam de ver o Atlético? Eu me amarro. Eu me amarro. Acho que é um time que tem repertório. Tanto tático, pode jogar com três zagueiros, pode jogar com dois zagueiros, pode jogar com os laterais como verdadeiros alas, assim, atacando o tempo inteiro. Pode segurar mais os laterais como foi contra o Fluminense, onde eles participaram bem mais da construção de jogo. Sabe? Pode liberar mais os volantes para atacar a área. Richard chegando como elemento surpresa. Cita chegando como elemento surpresa. Mas pode segurar esses volantes também para dar uma sustentação maior na saída de bola, na construção, no momento defensivo. Muita alternância de posição na frente. Laterais atacando por fora, mas podem atacar por dentro. Pontas atacando por fora, podendo atacar por dentro também. Vim para dentro para chutar. Time que tem boa bola parada, centroavante que se desloca muito. Então, em vários momentos, a gente não vai ver um Atlético 2019 super agressivo, que chega rápido na área. Mas a gente vai ver um Atlético com outras qualidades. É um Atlético que, assim como o trabalho do professor Alto Ouro, o trabalho do professor Antônio Oliveira, o trabalho do Lazzarone, de outros membros da comissão, você tem o Túlio Flores ali, sendo importantíssimo na preparação física, ainda mais nessa sequência. Acho que a gente tem que estar com a cabeça bem clara o seguinte, irmão. Esse elenco é bom, esse time é bom, esse time vem jogando bem. Porra, muita gente menosprezou o jogo contra o Juventude, né? Muita gente menosprezou o jogo contra o Juventude. Um jogo que o Atlético foi lá, se estabeleceu, ganhou bem. Juventude já está em sexto, ganhando do Flamengo, ganhando do Grêmio. Se mantendo extremamente competitivo contra todos os times possíveis. O Atlético foi lá e jogou bem. O Atlético foi lá e ganhou de um América que foi na casa do Bahia e ganhou. Fez outros jogos bem disputados. O Atlético, ganhando do Atlético-Renense, marcando dois gols contra o Dragão, cara. Marcar dois gols contra o Dragão está longe de ser fácil. O Atlético, porra, ganhando do Grêmio, né? Dentro do Grêmio. O Atlético foi em volta redonda e, porra, jogou o que jogou contra o Flamengo. Então, a gente sempre fala de sustentação nas atuações. São atuações muito bem sustentadas, sabe? Não são apenas resultados. Como eu admito que em algum momento na temporada passada chegou a ser. São atuações que têm um início, um meio e um fim. São atuações coerentes. E são opções da comissão técnica, que é uma comissão que merece muitas palmas, que são coerentes com as peças que se tem no elenco. Não é um treinador que imagina jogar de uma maneira que o elenco não comporta essa ideia. É sempre estar alinhado. Ideia e contexto. Então, eu queria muito que vocês deixassem os comentários aqui se hoje você realmente gosta de ver o Atlético. Eu gosto muito. Eu gosto muito. E é muito legal você ver a evolução de jogadores, cara. Ver como o Richard chegou no Atlético ou como o Richard está desempenhando hoje. Ver como o Vitinho subiu, ver como o Vitinho está desempenhando hoje. Ver um Babi, que ainda vai crescer, certamente. E isso naturalmente sendo sustentado por peças de uma qualidade absurda. Thiago Heleno, Santos, Nicão, Terence, Pedro Henrique. Jogadores mais experientes, jogadores mais vencedores. E que podem ajudar muito o Atlético ainda ao longo da temporada. Podem ajudar muito. E vão ajudar muito. Então, quando me perguntam de reforço, eu digo o seguinte. O grande reforço do Atlético na temporada é manter esse elenco. Esse elenco é bom. Esse elenco é forte. Esse elenco é competitivo. Esse elenco pode botar o Atlético em brigas interessantíssimas na temporada. E além de botar em brigas, além de ser forte, além de ser competitivo, eu acho que a gente está sentindo o prazer de ver o Atlético. Um Atlético com repertório. Um Atlético que sabe ser defensivo e sabe ser ofensivo. Um Atlético que todo mundo ataca e todo mundo defende. Um Atlético muito comprometido. É esse furacão que eu acho que todo mundo queria ver desde o começo do ano. E aí